Música Elmano está localizado em meia praia, na cidade de Itapema. Está a 200 metros do mar e à margem do rio Perequê. É uma localização ótima para quem quer ter acesso à cidade e às diversas praias da região da Costa Esmeralda. Música O nome Ocean Rio, além de imponente, tem tudo a ver com empreendimento. São duas torres que ficam entre o oceano e a Serra do Mar. São duas vistas distintas e lindas que a cidade de Itapema proporciona e que se complementam na paisagem junto com o rio Perequê. Música A Hill Tower, que é a maior delas, com três unidades de apartamento, com três e quatro suítes, fica para o lado das montanhas. E para o lado do oceano nós temos a Ocean Tower, que são duas unidades maiores de quatro suítes cada. Música Aproveitando a luz solar em todos os momentos do dia. Como o terreno fica à margem do rio Perequê e a gente tem acesso ao rio, a gente pode aproveitar não só a vista incrível que ele oferece, quanto implementar uma garagem náutica para jet ski. Isso complementa em muitos momentos de lazeros do morador. Desde o início dos grandes objetivos, fora a funcionalidade, era contar que todas as unidades tivessem uma vista incrível. Então isso já anoteou os estudos, desde o posicionamento das ruas no terreno, quanto a volumetria delas, como a gente ia dispor os ambientes e as esquadrias. Como as pessoas têm gostos e rotinas muito diferentes, para esse projeto a gente não quis trabalhar com repetição de planta. Então a gente trabalhou com o desenvolvimento de cinco unidades bem diferentes entre si, podem adequar e se adaptar às necessidades diferentes de cada família. Pensar nas unidades dessa forma também foi muito bom, porque a gente conseguiu tirar o melhor de cada posicionamento para incidência de iluminação solar, ventilação e também para as vistas. Com essas cinco unidades diferentes, o cliente pode escolher qual vai se adequar melhor às suas funcionalidades e criar um ambiente que além de seguro e aconchegante, ele vai se adequar às funcionalidades e às personalidades de cada família. Legenda Adriana Zanotto